Como transformar seguidores e curtidas em votos na eleição? Essa é a pergunta que recebo mais de 10 vezes por semana. Então eu resolvi dar uma aula grátis hoje. Meu nome é Lucas Pimenta e eu falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. Mas antes de eu responder essa pergunta, deixe o seu like nesse vídeo, comente aqui embaixo e vire seguidor ou inscreva-se nesse canal. A resposta dessa pergunta é tananam. É impossível. Seguidores e curtidas jamais serão voto. Até porque seguidores e curtidas servem apenas para medir a audiência e o engajamento nas redes sociais. É claro que ter mais audiência nas redes sociais pode encurtar o caminho para virar voto. Até porque mais pessoas saberão quem é você, o que você pensa, quais suas ideias e suas propostas. Mas até isso virar voto é um longo caminho. Mas mesmo assim eu resolvi ensinar para você como aumentar o número de seguidores da sua página no Facebook de forma efetiva. Vamos lá? Primeiro, você pode convidar as pessoas que curtiram seus posts ou suas publicações que ainda não são suas seguidoras para seguirem a sua página. É bem simples. Basta clicar nas curtidas da publicação e apertar em convidar naqueles que curtiram a publicação mas ainda não são seus seguidores. Você vai convidando e essas pessoas vão receber o convite no Facebook delas. Outra forma simples e que todo mundo conhece é convidar os amigos do seu perfil no Facebook para curtir a sua página no Facebook. Com a sua página aberta, você clica em Comunidade no menu do lado esquerdo. Depois, lá do lado direito, você clica no botão em Ver todos os seus amigos. Na janela que abrir, você pode colocar Marcar tudo para convidar todos os seus amigos ou ainda você escolher qual você quer convidar. E clique em Enviar convites ou aperta o Convidar um por um que queira chamar para seguir a sua página. Os seus amigos também podem fazer isso. Eles podem entrar na sua página e convidar os amigos deles para curtir a sua página. Você pode ainda criar uma campanha de anúncios para atrair mais seguidores de forma segmentada por meio do gerenciador de anúncios. Você clica em Criar depois escolha Envolvimento como objetivo de campanha seleciona a opção Curtidas na página e vai em Continuar. Você seleciona a sua página aí você segmenta o público, o local, colocando a sua cidade ou bairro, o gênero, a idade, os interesses, depois o orçamento, a data de início e de fim da campanha. Use uma boa imagem para chamar atenção e um texto atrativo que faça as pessoas apertarem o botão curtir e conclua. Uma boa imagem não necessariamente precisa ser a do político. Por exemplo, se for uma campanha segmentada para o bairro, pode ser uma imagem do bairro. E a frase impactante tem que chamar a atenção. Então, por exemplo, se você vai segmentar para conseguir seguidores de um bairro, você pode colocar Curta essa página para saber as principais novidades e conhecer os principais problemas do nosso bairro. Ou Essa é a página para você que mora no bairro X e você pode usá-la para reclamar dos problemas do nosso bairro. Mas e agora? Bombou? É claro que não, porque como eu já falei nesse e em outros vídeos, seguidores não são nada. Até porque o Facebook entrega um conteúdo somente por uma pequena parcela dos seguidores de uma página. De 3% a 7% de forma orgânica. Imagine, por exemplo, que você tem 50 mil seguidores. Nessa média normal, o Facebook entregará seu conteúdo para entre 1.500 a 2.000 pessoas. Um pouquinho mais se o seu conteúdo for bom, as pessoas gostarem, outras compartilharem. Algo muito pequeno. Por isso, melhor que ter milhares de seguidores é ter bons conteúdos. E como alcance orgânico no Facebook não existe mais, patrocinar esses conteúdos, fazer campanhas de ads para atingir mais pessoas. Mas as pessoas certas, aquelas que podem gostar do seu conteúdo, gostar de você e até, quem sabe, votar em você. E como ter um bom conteúdo, como fazer uma boa campanha de ads, como identificar o seu público, eu ensino no meu curso Como Ganhar Uma Eleição Com Pouco Dinheiro no Facebook. O mais barato e mais completo do mercado com 30 videoaulas para você aprender em 10 dias tudo o que você precisa saber sobre Facebook. Você ainda ganha um e-book, um livro digital com 70 páginas, com tudo o que também você precisa saber sobre marketing político no Instagram. O preço desse curso completo, com o livro junto, é R$130,00. Mas se você comprar hoje, usando o código 40PRAGANHAR, que eu estou colocando aqui embaixo, você vai ter 40% de desconto e vai pagar apenas R$78,00 nesse material completo. O link está por aí, na legenda, na bio, em todos os lugares. Então corre lá e aproveite essa chance. E tchau!